Eu quero registrar que tive o privilégio de ser líder do governo da nossa presidenta Dilma Rousseff no Congresso Nacional de 2011 a 12 de maio de 2016. E nesse período eu quero prestar o meu testemunho como a senhora presidenta conduzia os autógrafos, os decretos, os vetos, os projetos de lei encaminhado ao Congresso Nacional, as sanções presidenciais. E ela, a senhora presidenta, tinha um cuidado muito grande de analisar cada autógrafo, de exigir a posição de todos aqueles na cadeia de construção daquele decreto, que são mais de 20, pusesse ali a sua assinatura, cobrava da Casa Civil antes de assiná-lo, se efetivamente não tinha qualquer ilegalidade. E esse processo ficou conhecido no Congresso Nacional como um processo de espancamento, senhora presidenta, de autógrafo, porque alguns queriam mais celeridade, mas V. Exª, enquanto não tivesse total segurança naquele processo de autógrafo, seja principalmente nos decretos, V. Exª não os assinava. Preferia aguardar o melhor momento para que pudesse estar totalmente esclarecido aquela matéria. Por isso, me estranha muito agora dizer que os três decretos de recursos extraordinários são ilegais. Se nós analisarmos esses três decretos, todos eles têm mais de 20 órgãos que deram pareceres, e só após isso é que ele é assinado pela senhora presidenta da República. Com um dado a mais, esses decretos, nenhum teve qualquer discordância com o processo de aprovisionamento ou de disciplinamento dos gastos da máquina pública. Quero também registrar que foi no governo de V. Exª, em que a tramitação dos vetos foram totalmente alterados. Foi exatamente no início do governo de V. Exª, em que a decisão do Supremo Tribunal Federal obrigou que após 30 dias do veto, o Congresso Nacional se reunisse para analisar aquele veto. Foram mais de 4 mil vetos que a nossa presidenta após em matérias que eram consideradas ora incursionais, ora da pauta bomba, e que essas matérias foram todas a voto do Congresso Nacional após o veto. E quero aqui registrar o empenho de V. Exª, Sra. Presidenta, para manter esses vetos, porque aquelas matérias eram contrárias aos interesses nacionais e, principalmente, contra as finanças públicas. Naquelas matérias, V. Exª, Sra. Presidenta, teve menos de 10 vetos derrubados, e parte desses vetos derrubados foi objeto de diálogo com os vários líderes partidários da situação e também da oposição. E esta Presidenta pode ter qualquer defeito menos no que diz respeito à condução da coisa pública. Por isso, Sra. Presidenta, eu quero aqui fazer esse registro para que fique na história do Brasil. Pode ter, Sra. Presidente, honesto, mas mais do que a senhora, não conheço. Estou aqui há 22 anos. Acompanhei os 8 anos do projeto do PSDB, acompanhei os 14 anos do nosso governo Lula e de V. Exª. Por isso, eu quero aqui registrar de que esse Senado Federal, se não derrubar essa representação, essa denúncia, estará cometendo uma grande injustiça por uma mulher honesta, trabalhadora e comprometida com os mais pobres. A senhora está sendo aqui julgada não pelas coisas que eles acham que são erradas, mas V. Exª está sendo julgada porque tratou bem os mais pobres e aqueles que tratam e atendem os mais pobres na história da humanidade é sempre perseguido. Por isso, Sra. Presidenta, Sra. Exª tem 30 segundos. Sra. Presidenta, Sra. Exª, aqui, nesse debate, vem e enfrenta todas as questões com altivez, com firmeza, porque a senhora não deve nada à sociedade brasileira do que diz respeito ao não cumprimento da Constituição. Muito pelo contrário, o seu governo, o governo do Presidente Lula, deu oportunidade a todos, mas principalmente pelos mais pobres. Parabéns pelo trabalho de V. Exª. Obrigado, senador José Pimentel. Devolvo a palavra à senhora Presidente da República. Eu agradeço ao senador José Pimentel e quero também dizer que para mim é uma honra o que o senador José Pimentel falou, dada a sua grande seriedade e a sua grande competência. E, Sr. Presidente Ricardo Lewandowski, eu aproveito como o senador fez uma fala que muito me honra, mas não me fez perguntas. Eu devolvo a palavra ao senhor para nós continuarmos com o processo. Obrigado.